O basquete masculino adulto da Unifacisa fechou 2017 com chave de ouro. A temporada foi cheia de vitórias e encerrou com a conquista do pentacampeonato paraibano. Mas não deu tempo nem de comemorar. 2018 já começou com a expectativa para o principal desafio até agora, as disputas da Liga Ouro. Sabemos que é uma competição super difícil, competição de tiro curto, que você vê só apenas cinco meses. Mas a gente está com um grupo bom, um grupo muito bom. A gente mantém uma boa base da equipe que jogou contra o Flamengo e fizemos algumas contratações. A preparação foi retomada nesse início de semana. A Liga Ouro é a antessala para a NBB, principal divisão do basquete brasileiro. Natural que hajam investimentos, será a disputa de nível mais elevado na história da Unifacisa. Sabemos as dificuldades que vamos encontrar, mas nosso grupo é muito competitivo. Esperamos conseguir o objetivo que acabei de falar para eles lá, tivemos essa reunião inicial aí, para que a gente possa se unir, trabalhar forte, para que no final dos cinco meses aí a gente possa estar comemorando a nossa classificação para a NBB. O grupo manteve uma base importante que foi responsável pelas grandes vitórias de 2017. Um dos reforços é o pivô Felipe Rett. Ele estava na equipe uruguaia do Tabaré. Tem dois metros e onze de altura. As expectativas são as melhores, até pela dimensão que tem esse projeto aqui. Acho que hoje todos os jogadores estão sabendo o projeto e a dimensão que a Unifacisa está tomando, querendo subir para a NBB. Então quem está aqui tem que estar grato por estar aqui e a gente vai fazer o máximo para conseguir fazer esse projeto aí para frente. Falta um mês para o início da Liga Ouro. A competição terá equipes como o Corinthians na disputa. O momento é de intensificar a preparação. Correr contra o tempo para a estreia que será contra os paulistas do São José, dia 28 de fevereiro na Arena Unifacisa em Campina Grande. Nós vamos treinar pela manhã físico e arremessos e à noite técnico e tático. Então intensidade total nesses 30 dias para que a gente possa estrear dia 28 contra o São José de São Paulo com a vitória. Nesse primeiro turno nós vamos ter seis jogos em casa e dois fora. Então nós temos a obrigação e pensando em uma classificação de vencer os jogos em casa e de buscar algumas vitórias fora de casa. Isso nos daria a certeza de uma classificação para os playoffs, que esse é o primeiro objetivo. Classificar para os playoffs e ver o que vai acontecer mais na frente. Classificar para os playoffs e ver o que vai acontecer mais na frente.